Música 33 municípios vão receber recursos para a execução de ações para a educação de jovens e adultos. A relação dos municípios está publicada no Diário Oficial da União. Ao todo, são 6.219 novas vagas e o repasse total de recursos chega a mais de 11 milhões de reais. De Brasília, Leandro Alarcon.